Fala galera, bem-vindo ao Cine Dere, que o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é terça-feira, dia de mais vídeo para vocês, dia de uma lista sensacional. Mas antes, vamos para o de sempre? Deixa o like agora para não esquecer depois. Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho que fica aqui embaixo. E ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo, de segunda a sexta, sempre na parte da manhã. E se você ainda não me segue lá na rede social, me sigam lá no Instagram, arroba Cine Dere, oficial. Lá você saberá tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E aproveita e vá lá e veja a minha publicação dos vencedores dos Oscars. Fiz ontem durante o Oscar ao vivo, fui cada filme que ia ganhando, eu fui colocando lá os vencedores. Então dá uma conferida ali na minha página do Instagram. E hoje eu irei trazer para vocês uma lista sensacional, uma lista do Oscar. Sim! Eu irei indicar para vocês sete filmes que ganharam ou foram indicados aos Oscars. Lembrando que não terá todos. Aqui são os sete que eu realmente gostei. Se estiver faltando aqui alguns é porque não fui com a cara, tipo Nomadland. Ai, ai, não merecia ganhar de melhor filme. Tinha outros melhores, o set de Chicago, meu pai, tudo bem. Agora o resto das premiações eu concordei com todos. Animação, atriz, ator, coadjuvante, ator, fotografia, música. O resto ali do Oscar foi tudo certinho. Todos mereceram seus prêmios. Só não concordei mesmo aí com o melhor filme. Bom, essa lista sensacional com sete filmes do Oscar vai rolar para vocês logo após a vinheta. Bom, sem mais delongas, vamos começar essa lista que está sensacional. E o primeiro filme do Oscar ao qual eu gostei e muito, eu estou falando dele que é de 2020, Bela Vingança. Sim, Bela Vingança é um filme sensacional, merecido ter ganhado o prêmio no Oscar. É um filme muito legal, onde conta a história de Casey, uma mulher sexy, sensual, esperta, inteligente, que tem uma vida dupla. Sim, durante o dia ela é uma coisa e a noite ela é outra, completamente diferente. E ela passa a sua vida ali se vingando, tendo uma bela vingança com homens que abusam de mulheres. Sim, seja de qualquer forma de abuso que seja, ela acaba se vingando ali com as próprias mãos. Mas o filme não espere um filme assim como Doce Vingança, ou Vingança, ou A Vingança de Júlia X. É um filme mais cauteloso e ele funciona perfeitamente. Ele vai te levando para um suspense bem legal, com uma atuação sensacional, fotografias belas. Tudo nesse filme é perfeito. Se você não assistiu, dê uma chance. Ele foi indicado ao Oscar, ele ganhou o prêmio, então tinha que estar aqui na lista. O segundo que eu vou indicar para vocês do Oscar é ele de 2020 também, meu pai. Como melhor ator para Anthony Hopkins, eu sabia que ele iria ganhar, merece. Esse cara é demais, eu amo ele desde Hannibal Laser, então o cara tinha que ganhar. O cara é perfeito em todos os seus trabalhos. Em meu pai, ele é sensacional, ao qual ele interpreta Anthony, que recusa todos os cuidadores que a sua filha encarrega de cuidar dele. Até que a sua vida dá uma reviravolta, principalmente entre o relacionamento dele com a sua filha. E ele terá que decidir coisas novas em sua vida. E o filme Meu Pai, assim como Bela Vingança, tem uma atuação sensacional. Não é à toa que venceu de melhor ator. O filme funciona perfeitamente, ele tem uma pegada ali meio suspense, meio drama, meio... Mano, o filme é completamente perfeito. É aquele filme que vale a pena ser assistido e foi indicado ao Oscar em várias categorias. Ganhou de melhor ator. É uma obra sensacional, também com atuações incríveis, fotografias perfeitas. Se você ainda não assistiu Meu Pai de 2020, aproveita a indicação e assista. O próximo que eu vou indicar para vocês, também sensacional, ele é desse ano de 2021. Eu estou falando de Judas e o Messias Negro. Sim, mais uma obra sensacional do Oscar, que concorreu a prêmio e também ganhou. Esse filme é sensacional, com atores negros que funcionam perfeitamente. O ator... Atuações desse filme também é esplêndida. Não só a atuação, como a fotografia também é perfeita. A história vai te desenvolvendo para uma trama bem legal. É um filme que funcionou perfeitamente. Não é à toa que concorreu ao Oscar, ganhou o prêmio do Oscar. E conta a história de William O'Neill, que ele se infiltra numa... Ele se infiltra num lugar, esqueci o nome do local certo, para descobrir ali alguns segredos do presidente Fred. É, e aí o filme vai desenvolvendo aí nessa história sensacional, que vale a pena ser assistido. Concorreu ao Oscar, venceu o prêmio, então tinha que estar aqui nessa lista. O quarto filme do Oscar, que eu vou indicar para vocês assistirem, é ele de 2020, A Voz Suprema do Blues. Esse filme é sensacional, com o nosso saudoso Pantera Negra. É, quando ele já estava doente, mas ele entregou uma atuação digna. Não ganhou de melhor ator, ele também merecia. Ele teve uma atuação impecável nesse filme, mas... Tinha que ser do Anthony, tinha que ser dele com certeza. Mas o filme A Voz Suprema do Blues é um filme sensacional, onde ele aborda ali o preconceito, o racismo, de uma forma bem legal, uma forma bem inteligente, que vai prendendo você, que está ali assistindo. É, conta a história de My Rance, que é uma... Ela vive de música, né, e ela tem uma banda sensacional, e ela terá que enfrentar os problemas ali, de sua banda, com um dos seus... das pessoas que são da sua banda, mas o problema do racismo é um filme muito legal. Ele concorreu ao Oscar, venceu prêmios, então tinha que estar aqui na lista. O próximo filme que eu vou indicar para vocês do Oscar é ele de 2020, Soul. Sim, a melhor animação de todas, e não é à toa que venceu de melhor animação. É, várias coisas, vários... foi indicada a vários prêmios, ganhou alguns ali, e mereceu com certeza. É uma animação perfeita da Disney. Como sempre, a Disney vira e mexe, traz uma animação ali que nos prende, que nos emociona, que é o caso de Soul, onde conta a história de Joey, que é um professor de música, que ama jazz. E após ele acabar indo para o outro lado, sim, o lado dos espíritos, após o lado dos mortos ali, ele vai descobrindo as coisas da vida, o que é importante na sua vida. E essa animação aborda isso de uma forma bonita, fofinha, sensacional. É uma animação muito boa, que se você não assistiu, você tem que dar uma chance. Vale muito a pena, concorreu ao Oscar, ganhou prêmios, então tinha que estar aqui na lista. O próximo que eu vou indicar para vocês é um de 2019, que ganhou também prêmios... Foi relacionado a prêmios e ganhou também, eu estou falando de O Som do Silêncio. O Som do Silêncio também é um filme sensacional, com uma direção impecável, atuações sensacionais, fotografias, diga-se de passagem, são perfeitas nesse filme, onde um baterista descobre, de uma forma não muito boa, que ele está perdendo a audição. Sim, e ele terá que conviver com esse novo problema, se adaptar a esse seu novo estilo de vida. E ele é apaixonado por música, ele é apaixonado por sua namorada, ele é apaixonado por tantas coisas ali, mas a perca de sua audição vai fazendo com que ele tenha que conviver desse novo jeito aí, e tenha que aprender a viver essa vida do jeito que tinha que acontecer. Tudo tem um propósito na vida, o propósito dele foi esse, e o filme aborda isso de uma forma sensacional e impecável. Se você não assistiu O Som do Silêncio, aproveita a indicação e assista. E o último filme que eu vou indicar para vocês é ele de 2020, Pieces of a Woman. Ela concorreu ao Oscar de melhor atriz, eu estou falando da Vanessa Kirby, não ganhou, mas merecia também, foi uma atriz sensacional, e o filme é um drama muito bom, que te prende do início ao fim, te emociona, te entristece, o filme é completo. Onde ela, a personagem de Vanessa Kirby, acaba perdendo o filho, e terá que conviver ali com essa perca, e com a depressão, as coisas que vão acontecendo na sua vida, de uma forma bem significativa ali, que faz você se comover com o que a personagem está passando. É um drama muito forte e pesado, que vale a pena ser assistido. O filme ele te emociona, o filme tem uma atuação impecável da Vanessa Kirby, o filme tem uma história muito legal, que desenvolve perfeitamente ali, é um drama sensacional, um dos melhores filmes que eu assisti da atriz Vanessa Kirby. Então se você não assistiu, aproveita essa indicação, assista, concorreu ao Oscar, então merecia estar aqui nessa lista. Então galera do CineDerek, esse foi o vídeo de hoje, sete indicações de filme do Oscar para vocês, assista esse filme, Bela Vingança, Meu Pai, Judas e o Messias Negro, A Voz Suprema do Blue, Sou, O Som do Silêncio e Pieces of a Woman. São filmes sensacionais, dignos de Oscar, logicamente. Então é assim que eu encerro a lista. Lembrando que amanhã, finalmente, eu irei trazer para vocês a crítica do filme Mortal Kombat. Sim, eu adiei por causa do Oscar, vocês queriam aqui a lista com os filmes que eu gostei do Oscar indicando para vocês. Então amanhã, Mortal Kombat. E se você ainda não conhece os canais parceiros, vou deixar o link na descrição. Eles sempre estão postando vídeos muito legais. Muito obrigado galera, um beijão e tchau.